Jesus nasceu para nós. Enxerga realmente essa luz de Deus que quer nascer no teu coração. Um feliz Natal e um ano novo cheio de paz e de realizações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Natal, E Natal, E Natal. Noite de paz, noite de amor. Brilha o céu, anuncia o rei que está por vir. Canta o céu, ouça nas amém. Hum, vou preparar o presépio pra Jesus nascer em mim. No meu coração, na minha família. Então, no teu coração, na tua família, irmão. Então é Natal, de celebrar o amor. Então é Natal, pra viver como irmão. Então é Natal, de celebrar a paz. Importa viver como irmãos, verdadeiro amor. Noite de luz, Jesus já nasceu. Salve o rei, seita no trono de Davi. Vem, creio, seita no trono de Deus. Mostra o seu poder. Vem governar o teu santo povo. Vem nascer em mim. No meu coração, na minha família então No teu coração, na tua família irmão Então em Natal, de celebrar amor Então em Natal, pra viver como irmão Então em Natal, de celebrar a paz Importa viver como irmão, verdadeiro amor Venha ao teu reino, Deus E faça morada aqui Reina pra sempre o rei Que as asas estejam entre nós Então em Natal, de celebrar amor Então em Natal, pra viver como irmão Então em Natal, de celebrar a paz Imposta viver como irmão, verdadeiro amor Então em Natal, de celebrar amor Então em Natal, pra viver como irmão Então em Natal, de celebrar a paz Imposta viver como irmão, verdadeiro amor 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 Imposta viver como irmão, verdadeiro amor